Paulo, você disse que o SISO tem que se preparar porque a inteligência artificial vai acontecer sem ele ou com ele. Por quê? Porque é uma tecnologia que está disponível, vai trazer muitas vantagens para as empresas, para as áreas. Se pensar numa gerência, num determinado departamento, vai ter uma vantagem muito grande. Agora, o SISO tem que estar perto para evitar os riscos, para que sejam colhidos só os frutos bons, que são os frutos do uso dessa IA que vai ser determinante no futuro. As empresas que não usarem IA vão estar muito para trás, vão estar igual as empresas, seria uma empresa de automóvel, usando o carburador hoje. Então, não vai ter muito sentido isso. Agora, o SISO tem que estar perto, porque a implantação vai acontecer. Agora, se ele estiver perto, a implantação pode ser um sucesso absoluto. Isso é a questão principal. Mas quando se fala de segurança da informação e inteligência artificial, elas não conflitam a decisão? Não, não. A IA, primeiro, a IA dentro do negócio. O que eu preciso cuidar é a forma com que os dados que estão sendo usados, quais são esses dados, se esses dados não estão vazando. Então, é o uso da IA dentro do negócio. Agora, a IA também vai ser usada dentro de cybersecurity para a defesa. Por quê? Porque os atacantes vão estar usando. Então, deepfake, como identificar que alguma imagem ou algum vídeo foi gerado em deepfake? Só outra IA. Dificilmente, sem IA, se consegue saber que aquele vídeo não era o Paulo falando ali. Foi montado. É uma montagem feita por IA, por exemplo. As equipes de segurança da informação torcem o Naguiz para a inteligência artificial. Quem está torcendo o Naguiz hoje está errado? É, está errado. Está errado. Por quê? Porque isso tem que ser uma parceria. Lembra que o grande objetivo de segurança, o que é? É mitigar os riscos. Então, se ela estiver longe do negócio ou tentando só bloquear, ela não vai ter sucesso, porque vai ser feita a implementação, vai passando a equipe de segurança. E isso pode trazer riscos desnecessários para as empresas.